Olha, se você vier para o showroom das fábricas aqui no Chaxim, para planejar algum ambiente da sua casa e gostar do atendimento, se encantar com o projeto, que aliás eu tenho certeza que isso vai acontecer porque eles trabalham com maestria, eles vão fazer de tudo para que você feche o negócio aqui com eles. Então eles vão facilitar ao máximo a sua vida e olha, é tudo 100% MDF, não é isso Fabrício? Exatamente. Altíssima qualidade. Todos os móveis showroom das fábricas 100% MDF, garantimos a melhor negociação, tanto no preço à vista quanto no preço a prazo. E você pode aproveitar também a facilidade do ConstruCard, ConstruShop, BNDES, financiamento até em 36 vezes, primeiro pagamento até para 120 dias. Aliás, isso é fantástico, né? Compra agora, recebe tudo direitinho na sua casa e só começa a pagar daqui 120 dias. Sem falar que a entrega também é muito rápida. Muito rápido, em 30 dias nós já estamos entregando todos os seus móveis. Então venha para cá que é aquele projeto dos seus sonhos, uma cozinha, um dormitório, um home theater, ver o que você desejar, eles vão fazer muito bem. Aqui é Francisco Deiroso. 3488 dentro do Shopping Sports. Coladinho com a van. E o telefone, Fabrício? 3598070. Showroom das fábricas é loja de fábrica. Só está faltando você, venha planejar a sua casa.